Perce no nariz Não comprei uma batera pra tocar rock Desencanei de fazer dreadlock Tudo isso que eu não fiz Eu não fiz só por você Minha querida Minha amada Minha rainha E dou outra da mamãe Sua mãe merece tudo o que você não fez por ela Mas também merece ganhar um presente da Marisa Eu não fiz só por você mamãe Eu não fiz só por você mamãe Minha amada Minha amada Minha amada A CIDADE NO BRASIL